Eu me chamo Marinette Uma menina como as outras Mas tem uma coisa que ninguém sabe Porque eu tenho um segredo Sou Ladybug Sempre a melhor Contra inimigo eu vou lutar Sou Ladybug Sempre com sorte A força do amor vai nos salvar Sou Ladybug Sou Ladybug Júbilo Versão Brasileira Back Studios Os laços que nos ligam são preciosos Únicos Alliance Alliance informa Alliance, pode me dizer qual é a raiz quadrada de 71,174? Achei que o Adriel não era mais modelo graças a você E não é, Tiki Isso é um modelo 3D digitalizado do Adrien Cuidado, Adrien Um Akuma apareceu no Nobre Uau, ele parece tão real E você, pelo visto, ainda tá apaixonada pelo Adrien? Ah, não Acabou Enquanto eu Ainda for a Ladybug Eu me recuso a estar apaixonada pelo Adrien Ou por qualquer outro Eu perdi a posse dos Miraculous por causa do amor Então valeu, mas eu tô só Adrien, pode me dizer onde eu acho os melhores sapatos aqui? Tem uma loja do Gabriel a 150 metros Catinho, vem cá, menina A mamãe Michelle vai ficar triste se você não voltar pra casa Não De pé, eu tô indo Não tenha medo Me dá sua mão Muito obrigado por me salvar, Ladybug Ah, de nada A gente tem que saber quando intervir Só assim a gente muda as coisas Jaqueline? O quê? Não, eu sou a Ladybug Uma super heroína normal Até mais Isso Uhul Neva de coruja Conhece ela, Marinette? Talvez Quer saber, Tiki? Acho que é hora de comprar tinta E o que isso tem a ver? Mãe, você precisa de tinta pra sua aula, não precisa? Eu ainda tenho um pouquinho, mas... Tá, eu vou comprar mais e já volto Te amo O que é que você vai fazer, Marinette? Aquela Ladybug falsa de hoje de manhã Acho que era Jaqueline, uma amiga da escola do ano passado Eu conheço ela e sei que não é mal intencionada Mas tenho que convencer ela a não se arriscar desse jeito Você não vai contar que é Ladybug de verdade, né? Claro que não, ela não pode suspeitar de nada Oi, Jaqueline Marinette, há quanto tempo? Demais Então, o que você tem feito? Não, o ensino médio é meio pesado, mas é incrível, na verdade Como tá a escola? Tá tudo bem É sério? Mesmo com a Chloe? Ah, ela continua super desagradável, mas eu aprendi a lidar com ela Ela é o menor dos meus problemas Ui, que bom saber Fiquei preocupada de te deixar com aquele monstro Você chegou ao seu destino, Tênis Eu mudei muito, sabia? E você também mudou Não é? Alguma atividade nova? Ah, mesma coisa Ginástica olímpica, taekwondo, ajudar a mamãe aqui na loja às vezes Tá precisando de alguma coisa específica? Sim, respostas Quer dizer, tinta é pra minha mãe Vermelha e preta Será que você me entendeu? É claro, as cores de sempre Por favor, Alliance Temos algum preto, liano e vermelho pra pôr lá no estoque? Nós temos seis tubos de 12 ml Você quer adicionar ao pedido? Nossa, é a primeira vez que eu vejo a Alliance ao vivo Ai, mudou a minha vida Ela tem tudo Celular, calendário, GPS, contos passos Tem até joguinho Quer experimentar? O anel é tátil, mas funciona ainda melhor com a sua voz Começa com as palavras mágicas Por favor, Alliance Quantos passos eu dei hoje? Você deu 5.234 passos, Jaqueline É mais que a média pra pessoas da sua idade Muito bem Pois é É... é... demais Não é? Parece que eu tenho um Adrian só pra mim É um sonho E olha só Dá pra baixar roupinhas e mudar o visual dele Isso é tão estranho Mal dá pra notar a diferença entre isso e o Adrian de verdade O quê? Você conhece ele? Ah... Não, muito bem É que ele senta bem na minha frente no colégio Ai, você é tão sortuda Ai, eu ia adorar ter repetido um ano E como é que ele é? Alguém tão lindo que nem ele deve chamar muita atenção É o contrário disso Ele é super legal, humilde, só tá meio perdido É a primeira vez que ele frequenta um colégio Até a mãe dele desaparecer, ele só tinha estudado em casa Ninguém sabe disso, mas ser modelo não era o que ele queria fazer da vida dele Ele não conseguia dizer isso pro pai, então... E eu tenho uma ajudinha Ele ficou emocionado Nossa, vocês são amigos mesmo Não me fala que vocês... Com o tempo, nós ficamos mais próximos e descobrimos muita coisa em comum Uau! Por isso a Chloe é o menor dos seus problemas Vocês dois estão juntos, né? Não, não é isso Somos amigos Nada além Como você Você é uma estudante que às vezes ajuda a sua mãe E nada além disso, não é? Exatamente Opa! Como o senhor Damoclet, ele é só o diretor Não é? Não, eu não sou só o diretor Eu sou um super-herói A quer dizer, é o contrário Ah, então que bom que não tá tentando ser super-herói Porque é muito perigoso fazer as coisas que eles fazem Sem poderes mágicos e super-trajes Tá, mas e se a Ladybug achar bom ter gente ajudando? Ela nunca acharia isso, é um perigo Pois é, mas a gente tem que saber quando intervir E só assim a gente muda as coisas na vida Eu sei, você me disse isso ano passado Mas nessas circunstâncias é trabalho da Ladybug se arriscar E de mais ninguém Porque se todo mundo se arriscar A Ladybug vai acabar se arriscando mais ainda Pra salvar todo mundo O que é mais arriscado ainda Tem alguém aqui com inveja Porque quer ser uma super-heroína Não quero, não! Eu sou a Marinette Sou muito feliz de ser uma garota normal Com uma vida normal E todo mundo devia ser também Então, tá Quer saber? Eu vou atender o Sr. Damocleia E a gente conversa mais depois E aí, como eu posso ajudar o Sr.? E se eu me enganei? A Jaqueline tá sendo tão normal Ela nem tá nervosa E se ela não for a Ladybug falsa de hoje cedo? Talvez ela só minta melhor que você A única maneira de ter certeza É tendo certeza Por favor, Alliance Marinette, não! Eu sabia! Mais um experimento da Dra. Annie, Jane e Toxane do Vocalic Deu errado Os híbridos de Pomb e Dinossauro estão à solta Será que isso vai reabrir o debate Sobre a necessidade dessas feras? Eu já volto! Tá na hora da Ladybug de verdade intervir Tiki, transportar! Que tal essa aqui? Eu não sei mais dizer E se eu estiver fazendo mais mal do que bem como super-herói? Por minha causa, a Ladybug quase caiu de um Outdoors de manhã Mas ninguém se machucou, né? O que importa é que o Sr. pode continuar seguindo sua verdadeira vocação Ser um diretor excelente E isso é heróico Que tal essa aqui? Eu vou incluir na minha... Não adianta Eu tô cansado, não adianta É presente! É pro super-diretor do colégio, François Dupont Tenha um bom dia, Sr. da Moclê Ai, que cabeça minha Esqueci de trancar a scooter Pelo menos algumas coisas não mudam Pode devolver minha linha se preciso pra fazer os pedidos Oh, desculpa Jaqueline, você percorreu 135 quilômetros em 15 minutos Superou a média das pessoas da sua idade Parabéns! O que você fez com a minha Alliance? Tem super-foderes, por acaso? Ah, será que eu fiz alguma besteira nas configurações? Tudo bem, deve ser só um bug Por favor, Alliance, configurações O que aconteceu? Alerta de limite ultrapassado Dados além da capacidade humana registrados em uma Alliance Jaqueline Wang 135 quilômetros entre 11.02 e 11.12 da manhã Mora na Torre Helsinki, Distrito 13 Aluna do Ensino Médio do Colégio Claude Monet Vencedora do Prêmio de Ginástica Olímpica 3 anos seguidos Última aparição da Ladybug? Novamente Ladybug salvou Paris Mesma duração Achei você, Liribug Nuru Asas negras cresçam Agora que eu sei quem você é Vamos ver quem eu vou mandar pra você Não suporto o engarrafamento Ah, no que foi que eu pisei? A Jaqueline tá certa Talvez eu deva parar de tentar ser um super-herói E me concentrar em ser um bom diretor Ah, uma alma perdida desencorajada de ser um super-herói Pela própria Ladybug Perfeito Kalki, seu poder agora é meu Viajar, meu Megakuma Coruja Sombria Eu sou Monark Essa jovem desviou você da sua vocação real de ser super-herói Mas e se ela estiver certa? Mas só que ela não é uma jovem qualquer Ela é a Ladybug Não, não pode ser A Ladybug sempre me deu apoio total Ela queria que você achasse isso Mas na verdade Ela está fazendo de tudo pra impedir você Ela e o Cat Noir acreditam que só eles dois podem ser super-heróis Mas diferente da Ladybug e do Cat Noir Eu gosto de compartilhar Daisy Seu poder agora é meu Transferir Eu vou dar a você o poder do júbilo Que vai permitir que você prenda seus inimigos nos maiores sonhos deles Eu vou pegar os Miraculous da Ladybug e do Cat Noir E só vai sobrar um super-herói em Paris O Coruja Sombria Voltando aos padrões de fábrica Olá, eu sou a Lions Qual o seu nome, por favor? Pronto, tá novinha Olá, pronto, tá novinha Tá legal, então tô indo Marinette, espera Não esquece as tintas da sua mãe Marinette, você não convenceu a sua amiga a parar de fingir que é Ladybug? Como eu vou fazer isso sem contar que eu sou a Ladybug? Como quer que eu fale com ela Sem falar com ela e desmascarar ela Sem desmascarar de verdade? Marinette Tá, eu volto lá Qual o seu nome, por favor? Ladybug Olá, Ladybug Senhor Damoclet? Não, eu sou o Coruja Sombria E você vai me dar o seu Miraculous O Megakuma tá na máscara, não é? Continua muito inteligente, Ladybug Eu não sou a Ladybug Isso é exatamente o que Ladybug teria Não, eu me fantaseio de Ladybug, só isso Ela se fingiu de Ladybug tantas vezes que o monarque veio atrás dela Tarde demais, Tiki Vamos ver se você é mesmo a Ladybug quando me der seus brincos Tia Presente Valeu por nos ajudar Não teríamos conseguido sem você Zero Nada, nenhum, Kwame Então essa Jacqueline não é a Ladybug de verdade Mas isso não importa, Coruja Sombria Ela ainda pode nos ajudar O Megakuma tá na máscara, não é? Continua muito inteligente, Ladybug Você vai me dar meu queijo, seu anel bobão? A Alliance não te ouve, Plague A tecnologia não te detecta Ladybug, Cat Noir, como vocês estão? Se não me derem seus Miraculous, essa garota vai cair na lata de tinta O Coruja Negra voltou? Plague, mostre as garras Solta a garota, Coruja Negra! Olha só o meu traje, Ladybug! Agora eu sou o Coruja Sombria Cuidado, My Lady, tá com cara de armadilha É claro que é uma armadilha E a ideia de toda armadilha é não conseguir escapar Um despertador? Rápido, se esconde! Cat Noir! Te peguei! Te peguei! Se ele tá com o poder do júbilo, cadê o Miraculous do Porco? Um cartão de visita? Um endereço do monarque? Catzcacola, seu sabor favorito Sabe, esses dias você tem ficado muito charmeoso Eu tô sonhando ou você roubou um dos meus trocadilhos? Agora que o monarque foi derrotado e não tem mais perigo Acho que entendi por que faz piadas Ah, é? E por que eu faço? Porque é um jeito de dizer que é bom estarmos juntos Isso também é piada? Desliga esse despertador, não dá pra ouvir o filme! Ah, ah, é? E aí E aí E aí E aí Renan, desliga isso. Não cataclisma a mamadeira dessa vez. Vamos lá. São tão fofos nessa idade. Eu queria que não crescessem. Minha lady, é domingo. Nós temos todo o tempo do mundo. De novo, esses despertadores estão virando um pesadelo. Cat Noir, isso é um sonho. Eu sei, my lady. Viver com você é meu maior sonho. Não, Cat Noir, você não entendeu. Estamos dentro de um sonho. Você... Você está dizendo que isso é falso? Não, Cat Noir. A gente tem que acordar. Mas eu não quero perder tudo isso. Eu também não, meu gatinho. Vem, me beija. Não. Não. Como se atreve a brincar com nossos sentimentos? Cataclismo! Não! Não! Se ele tem o poder do júbilo, cadê o Miraculous do Porco? Ai, não está com ele. Senhor Damoclet, esse talismã mágico vai ajudar o senhor a se lembrar que as emoções negativas atrapalham o nosso julgamento. Miraculous Ladybug! Ai, que fome. Ladybug, Cat Noir, vocês escaparam do labirinto dos seus sonhos, mas logo vou mergulhar no abismo dos meus. Desculpe eu ter fingido que era você, eu só queria ajudar. Eu sei, mas prefiro que você me ajude de outro jeito, sem se colocar em perigo. Você já é incrível, não precisa ser heroína. Valeu pela ajuda. Acha que ele me mandou um beijo. Ah, filha, obrigada por perder tempo no sábado pra comprar material pra mim. Eu tenho uma coisinha pra você também. Pra te agradecer por ser a filha mais maravilhosa que qualquer mãe poderia querer. Você nos dá orgulho todos os dias. Gostou, filha? Todo mundo só fala disso agora. É muito legal, mãe. Mas, sabe, anéis não são bons pra costurar. Por que você não fica com ele? Eu vi que são muito úteis pra anotar pedidos. Tem certeza? Uhum. Por que você recusou o presente? Por causa daquele anel, a Jaqueline quase descobriu que é sua Ladybug. Seria muito perigoso usar um. Como foi que o monarque deu o poder do júbilo ao Sr. Damoclet sem dar o Miraculous pra ele? Eu não sei. Não entendo. Ladybug, o poder do júbilo, ele mostra os nossos maiores sonhos, não é? É. Mas aquilo não era... Não era real, né? Ai, nem me fala. Casamento, bebês, a maior... Bobagem. Tem certeza? Um monarque deve ter manipulado de algum jeito pra enganar a gente. É. Só pode ser isso. Ah, mas é claro. Senão, isso seria super bizarro, não seria? É. Seria super... bizarro.